O que não aconteceu foi o Palmeiras subir, não é isso, Bola? Tamo na Série A de novo. Cadê a torcida do Palmeiras? Não tem ninguém que tocar no Palmeiras. O Bola teve lá. Vamos assistir, vamos lá. Aventão! Muito bem, rapaziada. A festa já é grande aqui. Eu quero te fazer uma pergunta. O que você estava fazendo no dia 18 de novembro de 2012? Foi um dia muito triste para nós, Palmeirense. Foi o dia que a gente empatou com o Flamengo. E fomos rebaixados para a Série B. Não! Não! Carinha! Hoje um grande jogo para o Palmeiras. Basta empatar com o São Caetano. Para a gente voltar para o nosso lugar de direito. A Série A do campeonato. O Brasil começa agora pra vocês. Pânico Futebol. O Clube. Vai tomar! A bola para o espaço definido! No par! No! Pacifica! No! 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 Vai! Vai! Amarela! Uma corativa! Ó pátria amada! Idolatrada! Salve! Salve! Agora a sua vez! Na escola popular! Espera aqui! Para mim! Olá! Sejam bem vindos! Hoje vamos tratar da construção de um dispositivo que é conhecido entre nós como o apito! Começou! Começou! Espero que tenham gostado desta dica Obrigado por terem assistido E até no próximo A posição do jogador é meia porque fica no meio, não é? Não, ele fica no gol Por isso que é meia E o cara que fica mais pra cima é cueca Vamos ganhar! Ai, cara! Porra, velho! Agora vai! Vai, vai, Marco! 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 Robô! Robô! Eu não sei pra que fazer isso Agora, agora, agora! Pênalti! E quem deu? Pode ganhar um lô, não pode ganhar um lô, não! E agora? Começou a falhaçada, velho! O cara dá o pênalti, mas não bate o pênalti Acaba o tempo Vai começar o segundo tempo batendo o pênalti, é isso? O cara deu o pênalti, mas não deu O que que aconteceu? Nunca vi isso na minha vida É que nem você entrar no motel e não... Entendeu? Eu não entendi Pode isso, Arnaldo Eu não entendi, Arnaldo Ele não deu vantagem, ele deu o pênalti Aí o assistente chamou, o assistente não deu Começou o segundo tempo Ah, vá! Esse aí é o foguinho, ó Pega o ruim, foi que vizou na bola Aê! Ah, 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 ah Tá jogando de... I believe that you don't hold the... Don't want... I don't want... I don't want... Muito bem, rapaziada! Palmeiras empatou! O que interessa é que nós estamos na Série A! Primeira divisão é nóis, Série A! 했alki... ... ... ... ... ... ...